Os sonhos é uma coisa e as metas são outra coisa, é outra coisa, o sonho é uma... Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar duas técnicas pra você conseguir cumprir as metas que você faz no início do ano. É porque acontece, a gente geralmente, pelo menos assim, se você nunca fez, faça, que é uma lista com metas, sabe? Cara, faz que você vai ver que é muito bom, porque é como se você tivesse uma direção, sabe, durante o ano. Como se você soubesse onde você tá e aonde você quer chegar. E aí tem um caminho pra você chegar até lá, que o caminho, no caso, é você cumprir as metas que você estabeleceu pra você mesmo, entendeu? E aí, cara, é muito bom. E aí, nessas metas, no final do vídeo eu vou falar quais foram as metas que eu coloquei agora pra 2020. Vou abrir meu coração aqui, olha que acho que deve ser um dos vídeos mais... que eu mais vou me expor aqui. Mas eu tô afim de fazer esse vídeo e vocês, às vezes, me pedem pra fazer uns vídeos mais assim, é um vídeo completamente diferente do canal. Mas eu vou falar, no final, eu vou falar um pouco sobre as minhas... um pouco não, vou falar todas as minhas metas pra 2020. E aí, é isso. Se você nunca fez essa lista de metas pro próximo ano, faça, pega agora, vai, experimenta fazer agora em 2020. E se você já fez, me diz aí onde você costuma fazer. Porque, assim, eu já fiz em papel, tipo, eu fiz num caderno, e aí depois eu tirei a folha do caderno e guardei o papel. E aí, eu já fiz assim, só que aconteceu de eu esquecer onde estava o papel, não lembrava onde eu tinha guardado, enfim. Não tive como consultar as metas se eu tinha cumprido ou não, ou até mesmo durante o ano, porque simplesmente eu perdi o papel. Já fiz também no computador, num arquivo no Word, fui lá, fiz tudo. Só que, depois eu esqueci onde eu salvei, não lembrava de olhar, enfim. Acabou que chegou no final do ano, eu fui olhar a lista de metas. Algumas coisas eu tinha cumprido, outras eu não tinha cumprido, porque eu nem lembrava que eu tinha colocado aquilo como meta. E aí, eu já fiz também no celular, no bloco de notas. O bloco de notas do celular, pra mim, foi onde mais funcionou. Eu fiz um bloco de notas lá, e aí, às vezes, eu estava de bobeira, assim, ou então estava no bloco de notas organizando, que às vezes eu saio anotando tanta coisa, assim, na rua, e às vezes eu paro pra organizar o que que é o que, deletar. Então, às vezes, acontecia de eu acabar olhando ali quais eram as metas, e eu falava, caraca, isso aqui eu ainda não cumpri, ah, isso aqui, enfim. Mas era muito ao acaso. E aí, eu acabei desenvolvendo pra esse ano de 2020, ainda não coloquei em prática, né, vou colocar. E aí, eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês quais são essas duas metas, essas duas técnicas, e te convidar, vai lá, faz também. Se você não tem nenhuma técnica, vamos junto comigo testar essa pra 2020, que é o seguinte. A primeira coisa é, eu anotei as metas no Trello. Eu já falei sobre o Trello aqui no canal, num vídeo de top 3. Eu vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E aí, eu fui lá, eu fiz no Trello, eu peguei, eu tenho um cartão lá, que é um cartão de anotações. E aí, dentro desse cartão, na verdade, não é um cartão, tem um quadro de anotações. Aí, eu fui lá dentro desse quadro, eu criei um cartão escrito metas, e aí eu coloquei dois itens lá. Um foi metas pra 2020 e metas pra 2021. Por quê? Existem metas que são a curto prazo e metas a longo prazo. E aí, a partir do momento que você vai fazer a sua lista de metas pro próximo ano, cara, você tem que colocar ali as coisas que você realmente quer como meta pro seu próximo ano e coisas que são possíveis de você alcançar nesse próximo ano. Por dois motivos. O primeiro, cara, você acreditar, isso faz toda a diferença, na hora que você tá fazendo a meta, você acreditar que aquilo é possível. Tipo, ah, sei lá, é... Trocar de apartamento, até é uma das minhas metas. Trocar de apartamento. Então, assim, cara, não, é possível eu conseguir mudar de apartamento pro próximo ano. Então, vou colocar aqui. E aí, se for uma coisa que você já coloca não acreditando, cara, já não funciona muito. Então, você tem que botar as coisas que você acredita. Só que tem coisas, tipo, eu fui fazendo a minha lista de metas, e aí teve uma parada que eu vi lá e falei, cara, não, isso aqui é uma meta, mas eu não vou conseguir cumprir em 2020. Eu preciso de um pouco mais de tempo pra cumprir essa meta. Então, eu coloquei pra 2021. Aí, eu já botei uma meta um pouco a longo prazo. E aí, você faz assim, beleza? Só coloca nas metas do próximo ano as coisas que você realmente acredita que são possíveis de serem realizadas, de serem feitas. E aí, a outra dica é o seguinte. Cara, coloca metas que são metas desafiadoras, sim, claro, metas que são mais difíceis, mas coloca algumas metas que são fáceis e que você tem muita certeza. Claro que todas que você vai colocar ali, você tem que ter muita certeza. Me expressei errado. Coloca as que são desafiadoras e coloca as que são mais fáceis de cumprir, sabe? Tipo, uma fácil de cumprir. É, quer dizer, cada um vai saber de você mesmo, mas, de repente, fazer uma trilha a cada... Fazer seis trilhas durante o ano. É uma outra meta minha que eu vou falar sobre ela também. É uma meta fácil de cumprir. Então, você coloca, você mistura, sabe, com metas desafiadoras e metas fáceis. Por que eu estou dizendo isso? Cara, a mensagem que você dá para o seu cérebro a partir de toda vez que você cumpre uma meta é de que você está, caraca, é isso aí, estou conseguindo. E aí, dá uma sensação de, cara, vou conseguir cumprir todas as metas. Então, é legal ter essas metas mais fáceis para te dar esse gás. Cara, o nosso cérebro é uma parada que... Eu não vou dizer que precisa ser estudado, porque ele já é muito estudado. E aí, tem coisas que fazem efeito que a gente, às vezes, nem imagina. Mas é o nosso subconsciente que está ali. E aí, você colocar essas metas fáceis e você ir cumprindo, ela vai te dar energia e mais gás para você correr atrás e cumprir as metas que são mais desafiadoras. E aí, beleza. Fez as metas lá no Trello, ou se você não quis fazer no Trello, se você quis fazer no Bloco de Notas, ou em qualquer outro lugar, beleza. Eu estou dizendo Trello porque eu acho que, para mim, vai ser onde vai funcionar melhor. E aí, é o seguinte. Cara, a gente precisa olhar essas metas durante o ano. Não adianta, não é metas, não é uma lista de metas, não é tipo... Isso não é superstição, isso não é simpatia, isso aí não é... Não é nada mágico. Então, você vai colocar ali no papel, é para você lembrar. Aquilo ali não vai ter nenhum efeito no universo, a não ser em você mesmo, para você correr atrás para fazer. Então, você precisa olhar essas metas com uma certa periodicidade. E aí, para mim, eu acredito que uma certa periodicidade, para eu estar relembrando as minhas metas, é, no caso, olhar todos os meses. Então, todos os meses eu vou olhar essa meta. E aí, como é que eu vou lembrar de olhar essas metas todos os meses? Eu estou usando, já tem um tempo, eu já falei aqui para vocês também, que eu estou usando a agenda do Google Agenda. Eu já falei dele aqui também, num vídeo de top 3, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. E aí, eu estou usando o Google Agenda e lá dá para você fazer, tipo... É muito prático. Enfim, já falei. Não vou me repetir aqui falando do Google Agenda. Mas, se você não usa o Google Agenda, você usa a agenda de papel, usa outro aplicativo de agenda, não tem problema. O que eu fiz foi, eu peguei e estipulei todo dia 2, eu já criei esse compromisso lá. É compromisso que fala? Não, acho que é evento. Você cria evento lá, que são coisas que você tem que fazer durante o dia, durante o mês, enfim. E aí, eu criei lá para todo dia 2, de todos os meses, eu olhar as metas. Então, eu já criei lá, todo dia 2 de janeiro, dia 2 de fevereiro, 2 de março, 2 de abril, enfim, do ano inteiro, eu coloquei lá para eu poder lembrar de olhar essas metas. E aí, o que acontece? Todos os meses eu vou olhar a meta, e aí, para eu conseguir cumprir essa meta. Um exemplo disso, vamos lá. Eu tinha colocado no ano passado que era de fazer mais trilhas. E aí, eu gosto muito de fazer trilha. E aqui no Rio de Janeiro, gente, qualquer buraco que você entra, dá numa trilha. Só que eu simplesmente não cumpri essa meta. Mas eu não cumpri, porque eu esqueci. E aí, tipo, eu fui olhar agora, e aí eu olhei lá e falava, fazer trilhas, eu acho que era fazer mais trilhas. Eu não estipulei um número de trilhas. E aí, eu pensei, eu falei, cara, se eu tivesse olhado isso durante o ano, com certeza eu teria cumprido. Mas eu não olhei. Então, por isso, eu desenvolvi essa técnica comigo mesmo, de olhar todos os meses. E aí, se você tem agenda de papel, cara, para um tempinho, vai lá, todo dia... Por que eu botei dia 2? Para mim, dia 2 é um dia confortável. Porque, cara, dia 1, às vezes, tem muita coisa para receber, muita coisa para pagar. E aí, dia 5 também, dia 10. Então, eu quis colocar no início do mês, que é já para você começar aquele mês. No caso, para eu começar o mês já, tipo, vamos embora. Vamos cumprir isso daqui. E aí, eu coloquei no dia 2, porque, né, dia 1 tem muita coisa para fazer. E aí, você vê a data que fica mais confortável para você. Eu sugiro início de mês, gente. Todo início de semana, início de mês, isso dá o lance do cérebro, do psicológico. Então, dá aquele gajo, tipo, opa, está começando, tudo novo. O que não deu certo no mês passado, na semana passada, no ano passado. Ficou no passado, então, bora agora uma nova semana, um novo mês. Então, coloca no início. É uma sugestão que eu te dou. Agora, eu vou abrir aqui para vocês quais são as minhas metas para 2020. E aí, quem sabe, de repente, alguma meta minha aqui seja interessante para você. Você pode pegar aí para você também, tipo, pô, isso aqui é legal. Então, não exatamente o que eu vou falar aqui, mas, enfim, isso aí pode te dar um insight de coisas que você também pode, sei lá, fazer aí e colocar como nas suas metas, beleza? E também, isso aqui é uma forma de eu lembrar as minhas metas, porque no final de 2020, eu vou refazer esse vídeo aqui dizendo as metas que eu cumpri, que eu não cumpri. E aí, eu acho que vai ser legal isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeira meta que eu coloquei aqui é mudar de apartamento. E aí, eu até falei sobre isso aqui lá no Instagram, nos stories. E aí, vieram me perguntar, pô, mas você se mudou há pouco tempo? Você quer mudar de novo? E assim, realmente, eu me mudei há pouco tempo. Deve ter uns seis ou sete meses que eu estou aqui nesse apartamento. Mas, cara, é porque assim, né? Eu acabo falando mais sobre moda aqui no canal. Eu não gosto muito. Não é que eu não gosto. Eu acho que vocês não vão se interessar em saber as partes ruins. Mas, enfim, ter vindo para esse apartamento não foi um bom negócio. Quando a gente veio procurar aqui, esse apartamento aqui não tinha armário nos quartos. E aí, tipo, quando a gente foi fechar lá com o corretor, a gente falou, cara, pô, apartamento é legal, a gente gostou, mas, enfim, não tem armário. Vamos tentar, tem como a proprietária colocar um armário e tal? E o cara virou para a gente e falou, pô, beleza, se vocês pagarem, aumentar o valor do aluguel. E aí, ele aumentou o valor no aluguel. Ela falou assim, a gente aumenta esse valor e aí a proprietária coloca um armário. Eu falei, beleza. Então, o armário que atenderia a gente é? Eu mandei para ele, falei, é esse modelo com essas divisões. Beleza, mandei isso para ele. E aí, a gente foi negociar, fez questão de contrato, tudo. E aí, o cara, claro que eu mandei para ele. Ele falou assim, beleza, vou colocar esse armário. E aí, a gente fez e tal. E aí, ele falou, ah, você quer mudar antes ou depois do armário? Eu falei, não, a gente pode mudar antes mesmo e tal. E aí, a gente veio para cá e o prazo de instalar o armário aqui eram 50 dias. E o armário foi instalado 60 dias depois que a gente estava aqui. E aí, simplesmente, o armário é menos da metade do tamanho que a gente tinha acordado quando a gente foi fechar o aluguel. E aí, o que acontece? A gente não está... O nosso quarto está em uma zona. Tipo, não deu tudo no armário. A gente ainda está com coisa em mala, ainda está em coisa em caixa. Vocês me pediram para fazer o vídeo de tour no armário. Eu ia fazer. Mas, enfim, não tem condições. Está em uma zona. E aí, a gente tentou conversar com a imobiliária. Tipo, não teve negócio. Enfim, né, gente? Nem todo mundo age com... Como que eu vou dizer para... Enfim, nem todo mundo é honesto como a gente espera. E aí, é um problema porque... Enfim, né? São coisas da vida e aí a gente tem que focar no que é bom e não ficar focando no que é negativo. E aí, a gente está esperando dar um ano do aluguel e a gente vai meter o pé daqui. Então, isso é uma meta para mim, cara. Aí, eu não estou aguentando mais ficar, tipo, com roupa em caixa, com roupa em mala. Tem coisas que, às vezes, eu quero usar, mas eu não sei nem que mala que está. Enfim, é um caos. Então, por isso, eu quero estar aqui como meta, mudar de apartamento agora em 2020. Outra meta que eu coloquei aqui é fazer um intercâmbio para a Califórnia de três meses. Eu vou fazer um intercâmbio agora no início do ano. Já falei para vocês. E aí, só que esse intercâmbio vão ser duas semanas. Vão ser duas semanas de intercâmbio e uma semana de viagem. Vai ser uma semana na Irlanda, que a gente vai ficar em Dublin, e vai ser outra semana na Alemanha, que a gente vai ficar em Berlim. Então, uma semana vai ser para estudar inglês e a outra semana alemão. Na verdade, eu estou indo nesse intercâmbio mais para conhecer como funciona. Tipo, eu estou indo com uma agência de intercâmbio, a Eplanet, e, cara, até agora está sendo ótimo fazer esse intercâmbio com eles, porque a minha única preocupação foi mandar a cópia do meu passaporte e me programar para estar no aeroporto no dia 29 de janeiro, que é o dia que eu vou viajar para o intercâmbio. Então, assim, eles estão cuidando de tudo. E, cara, a melhor coisa que eu fiz é isso. Foi procurar essa agência de intercâmbio para fazer esse intercâmbio. E eu não estou indo sozinho, estou indo com mais dois criadores de conteúdo. Enfim, vou falar mais sobre isso aqui no canal, mas já vou deixar até aqui na descrição os contatos da Eplanet, se você tiver afim de fazer o intercâmbio, está aqui embaixo. E eu estou indo para ver como funciona essa questão de ficar em casa de família, o repúblico estudantil, alugar o AirBnB, como funciona a questão da escola, o nivelamento. Enfim, estou indo mais para fazer aquele reconhecimento, saber como que as coisas funcionam para poder voltar e eu quero ficar três meses e eu quero ficar na Califórnia, porque eu acredito que lá tem muito outlet, muita coisa legal, muitas marcas têm a sede lá, então eu acho que vai dar para criar muito conteúdo legal aqui para o canal. Então, por isso, eu tenho como meta, para o próximo ano, fazer esse intercâmbio de três meses. E, cara, eu estou acreditando com força que isso é possível. E aí, minha terceira meta que eu coloquei aqui foi chegar a 200 mil inscritos aqui no YouTube. E aí, eu tinha colocado como meta chegar a 100 mil inscritos aqui em 2019. Não foi possível. Não foi possível. Mas o que a gente faz? Não como diz o ditado, que quando a gente chega a meta, a gente dobra a meta. Ditado não, né? Enfim, que a Dilma falou. No meu caso, eu não cumpri a meta, mas mesmo assim eu vou dobrar a meta porque eu acredito que vai ser possível chegar a 200 mil inscritos aqui no canal em agora, em 2020, por alguns motivos. O primeiro é, eu acredito que eu consegui identificar o que aconteceu que eu não consegui chegar a 100 mil inscritos. Eu vou falar mais sobre isso numa próxima meta aqui. E o outro motivo é a questão do apoio que vocês estão me dando no meio de 2019 para cá. Cara, vocês começaram a me apoiar muito mais tanto em curtir, comentário, compartilhar. Cara, compartilhar os vídeos aqui no canal. Isso, assim, é uma ajuda gigante. E isso cresceu. Vocês começaram a fazer muito mais isso do meio de 2019 para cá. E isso dá para ver, gente, porque todo mês o YouTube manda para o nosso e-mail, pelo menos eu recebo, tipo, como é que eles chamam? Tem um nome, mas é tipo como se fosse um relatório do canal. E aí tem número de comentários, número de curtidas, número de compartilhamentos, número de novos inscritos. E do meio do ano, de 2019 para cá, tipo, o número de compartilhamento cresceu muito. E aí eu fiquei muito feliz. E por isso o canal deu uma crescida mais do meio do ano para cá. Sim, o canal nunca parou de crescer, mas do meio do ano para cá ele deu um boom maior. E aí eu acredito que em 2020 vocês vão continuar me apoiando. Vai chegar mais gente aqui que vai me apoiar. E aí vai ser possível chegar em 2020 a 200 mil inscritos. Na verdade, essa meta não é só minha, né? Essa meta é nossa. Porque se vocês não me ajudarem, não é possível, né? Eu não vou conseguir. Mas enfim, vamos lá, gente. Me ajuda aí, pega essa meta para você também. Bora lá. E aí essa foi a minha terceira meta. A minha quarta meta foi chegar a 150 mil inscritos lá no Instagram. Assim, eu tenho me dedicado bastante lá no Instagram também, tanto quanto o YouTube. Eu me dedicava muito ao YouTube e agora eu não me dedicava tanto ao Instagram. Hoje eu me dedico aos dois igualmente. E aí, cara, lá eu criei alguns quadros que foi o Garimpo de Sexta, que toda sexta-feira eu vou no shopping e às vezes eu faço online também. E aí eu garimpo umas 5, 6 peças que ou que estão com preço bom ou que são estilosas que valem a pena você ter ou que são difíceis de achar e eu conseguir achar. E aí eu faço isso lá nos stories. E aí, esse é o quadro que tem dado um retorno legal. O quarto é 3 em 1 também que eu faço no IGTV que vocês me sugerem uma peça de roupa. E aí eu monto três looks diferentes usando essa peça de roupa. E aí, cara, vocês também têm curtido muito esse quadro lá. E toda segunda-feira eu faço o Tapa no Visu de segunda que são dicas de cuidados pessoais que vocês me pediam pra levar isso pro Instagram. E aí eu levei pra fazer isso lá. Vocês também têm curtido bastante. E tem um novo quadro aí que provavelmente eu devo começar ele ou em janeiro ou em fevereiro quando eu voltar do intercâmbio. Enfim, tem uma parada legal pra começar aí. Enfim, então por isso, por conta desses quadros vocês têm curtido, vocês têm me apoiado lá também, têm compartilhado, têm comentado, têm marcado pessoas nos comentários que isso ajuda demais. E aí, por conta disso, eu acredito que vai ser possível chegar a 150 mil inscritos lá no Instagram também. E aí, essas metas são metas mais desafiadoras que eu coloquei até agora. Tirando mudar de apartamento que isso é muito fácil. Vai dar um ano, então eu vou cancelar aqui. E aí, o desafio é encontrar um outro apartamento, mas enfim, não é uma parada tão difícil. E aí, lembra que eu falei, misturar coisas desafiadoras com coisas mais fáceis. E aí, a outra meta que eu coloquei aqui é o seguinte, vou... Cadê? Voltar a viver sem estar apertado de grana. Cara, esse último ano de 2019, eu acabei usando o cheque especial algumas vezes e cara, eu nunca tinha feito isso, nunca tinha precisado. E aí, esse último ano, isso foi necessário, é horrível. Eu odiei e eu não quero que em 2020 isso se repita. Então, meta, isso entrou como meta pra mim, cara. Não viver tão apertado assim no nível de ter que usar cheque especial porque é muito ruim. Eu não sei se você já teve que usar cheque especial, cara. Ai, é horrível. Me diz aqui nos comentários se você já teve também e como que foi. Se pra você foi tranquilo ou sei lá, porque tem gente que vive assim, tem gente que vive no cheque especial e acha que é tranquilo viver dessa maneira. Eu achei péssimo, eu não gostei, e assim, meta pra 2020 é isso, não viver apertado de grana e no cheque especial. E aí, essa meta é um pouco desafiadora, mas é possível, é só se organizar um pouco mais aqui. E aí, a outra meta que eu coloquei aqui foi aquela que eu falei, né, fazer seis trilhas diferentes no ano. E aí, galera, uma coisa interessante de colocar como metas é estipular números. No ano passado, eu coloquei fazer mais trilhas. E aí, ok, eu não consegui cumprir, eu tenho a consciência que eu não fiz a quantidade de trilhas que eu queria fazer. É porque, por que eu botei trilha, gente? É porque trilha é um dos meus hobbies. Tipo, cara, uma parada que eu gosto muito, que recarrega minhas energias, é fazer uma trilha. E aí, eu coloquei muito aberto, mas mesmo assim, eu não lembrei de ficar olhando as metas do ano passado, então, eu esqueci. Não cumpri por falta de esquecimento. De repente, se eu tivesse visto todo mês como eu vou fazer esse ano, de repente, eu lembraria. Mas, o que eu fiz? Eu quis estipular um número porque vai ficar mais fácil de eu mensurar se eu estou conseguindo cumprir ou não. Tipo, eu coloquei aqui seis trilhas diferentes durante o ano. Cara, seis trilhas diferentes é uma trilha a cada dois meses e é uma parada que eu gosto muito. Então, é possível de cumprir, é só eu lembrar de ficar olhando aqui e aí eu vou conseguir saber. Tipo, ah, já cumpri uma, faltam cinco, faltam quatro, e tal, entendeu? Então, por isso é interessante quando você estiver fazendo as suas metas, dependendo do que você for colocar, cara, você mensurar. Coloca a quantidade ou coloca uma data porque vai ficar bem mais fácil de você se embasar ali para saber se está conseguindo cumprir, não está, como é que está funcionando. E aí, outra coisa que eu coloquei aqui foi ter um dia de folga por semana. Esse, eu acredito que foi um dos motivos de eu não ter conseguido chegar a 100 mil inscritos no YouTube porque, cara, desde que eu comecei o canal aqui, eu trabalho de segunda a segunda e eu não tirava folga. Em dezembro, eu comecei a fazer isso. E aí, o que acontece? Eu não tirava folga, eu trabalhava direto, direto, direto. É uma coisa que eu gosto, gosto muito de fazer isso que eu faço, mas mentalmente, eu ficava cansado. E aí, lembra o lance que eu falei no início do vídeo do nosso cérebro que precisa, mas que já é estudado? Então é isso, a partir do momento que a gente vai ficando fadigado, sabe, o que acontece, gente? Quando a gente coloca uma meta de vida, a gente tem que desfrutar aquele caminho, tipo, ah, sei lá, eu quero viver aqui do YouTube e tal, quero ter um conteúdo legal, quero, enfim, viver financeiramente aqui do YouTube. Ok, essa é a minha meta de vida. Só que esse trajeto até chegar lá tem que ser prazeroso, não pode ser um caminho pesado. E aí, você leva para a sua realidade. De repente, você quer, sei lá, você quer comprar um carro. Mas, cara, durante o tempo que você está juntando dinheiro para comprar o carro, não precisa ser, e não deve ser, um período sacrificante. Ok, você tem que juntar dinheiro, você tem que deixar de comprar algumas coisas, tem, mas você tem que aprender a desfrutar essa caminhada até chegar à meta. E aí, é o que eu deveria fazer e é o que eu vou começar a fazer é desfrutar esse caminho. E esse lance de trabalhar de segunda a segunda acabava que, às vezes, eu não conseguia sair com os amigos, não conseguia ver muita gente da minha família que, às vezes, eu quero ver, não consigo. Às vezes, muita coisa que eu quero já teve aniversário que eu deixei de ir porque tinha que fazer vídeo aqui para o canal, tinha que produzir conteúdo. Então, assim, não é saudável e mentalmente isso não surte um bom efeito. E aí, tem todo aquele lance, sabe, do psicológico, das coisas que a gente atrai. E aí, esse lance de não ter tirado um dia de folga, pelo menos um dia de folga na semana, isso fez diferença nessa questão, sabe, mental. Então, a minha caminhada não estava sendo tão prazerosa por conta disso, estava exaustiva. Então, por conta disso, agora, eu coloquei como meta tirar pelo menos um dia de folga por semana, sabe? E é um dia de folga de verdade, que é, tipo, não ter que divulgar vídeo, não ter que pensar em roteiro. Gente, sem sacanagem. Eu penso, eu faço roteiros de vídeo mentalmente 24 horas por dia. Tipo, eu estou andando na rua, eu estou no mercado e eu estou pensando, pô, isso aqui dá um roteiro. E aí, eu começo a fazer o roteiro na cabeça. Ah, falo assim, falo não sei o que, mostro isso, mostro aquilo. Às vezes, eu estou tomando banho e eu fico, pô, isso aqui é legal. Então, dá pra eu mostrar isso, aí faço um take assim, aí mostro a imagem de não sei o que. E aí, às vezes, eu paro o que eu estou fazendo, pego o celular inteiro, inteiro de vídeo. Às vezes, é onde eu estou, às vezes, é no meio de uma festa, enfim, isso acontece muito. Então, eu coloquei esse um dia na semana de folga pra não fazer nada disso. Então, assim, é ir fazer a trilha que eu quero fazer, ou ficar em casa de bobeira assistindo seriado. Cara, eu não estava conseguindo mais assistir seriado depois que eu comecei a botar essa, um dia da semana de folga, comecei a voltar a assistir os seriados que eu gosto. Enfim, então, por isso, eu coloquei aqui como meta ter um dia de folga, porque isso vai fazer a caminhada ficar mais fácil. Então, dá uma olhada aí também, de repente, a sua não é um dia de folga, às vezes, a sua, sei lá, é alguma outra coisa, mas faça a sua caminhada pra você chegar na sua meta, no seu objetivo de vida, que essa caminhada seja prazerosa, beleza? Dá uma olhada aí, vê se você não precisa acrescentar uma meta pra te lembrar de tornar ela prazerosa. Outra coisa que eu coloquei aqui como meta é, ter um patrocinador fixo do canal. O que acontece? Desse ano de 2019, eu fiz muitos trabalhos aqui no canal, graças a Deus, e assim, eram trabalhos esporádicos, sabe? Ações que a gente chama, tipo, uma marca vai fazer ação pra divulgar sei lá o quê, a marca vai fazer ação pra divulgar um novo produto, ou enfim. e aí fui participando de ações assim, é legal? É legal, mas assim, eu tenho como meta de 2020 ter um parceiro fixo aqui no canal, tipo, sabe? Independente de qual seja o valor, mas assim, eu quero ter um parceiro fixo, sabe? Uma marca que, é porque assim, eu sou muito intenso em tudo que eu falo, em tudo que eu faço na minha vida, eu sou muito intenso. Então, cara, eu acredito que se eu tiver uma marca fixa, sabe? Parceira de verdade do canal, com contrato anual, cara, eu vou, enfim, eu vou conseguir pular muito mais de cabeça e fazer um conteúdo muito mais consistente. Eu gosto de fazer conteúdos consistentes, tanto é que a galera que me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu costumo fazer, tipo, websérie, websérie de sapatos, então eu falo tudo sobre sapato, pelo menos assim, os sapatos que são atemporais, websérie de calças, então eu falo tudo sobre calça masculina, pelo menos as que estão no momento, ou que são calças atemporais também. Então, assim, eu gosto de criar conteúdos em série e conteúdos consistentes, consistentes no sentido de estar sempre reforçando aquele produto ou falando várias formas de usar aquele produto, enfim, e eu acredito que um parceiro fixo aqui no canal seria muito interessante para eu conseguir criar esses tipo de conteúdo que eu quero, porque às vezes eu começo a criar o conteúdo com uma marca, mas assim, às vezes é uma ação de dois vídeos ou é uma ação lá no Instagram de duas fotos e aí não dá para eu dar aquela consistência e fazer aquele conteúdo em seriado, que é o que eu gosto de fazer, enfim, então eu tenho como meta isso para 2020. Eu até fiz aqui a websérie de cabelos masculinos, se você não assistiu, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, foi um conteúdo seriado que eu fechei com uma marca e foram seis vídeos e foi muito legal, gostei muito, mas assim, antes a minha meta era essa, fazer um conteúdo seriado com uma marca, consegui fazer para 2019, mas agora a minha meta é ter uma marca fixa o ano inteiro, não para fazer um conteúdo só de um seriado aqui no canal, uma série de vídeos, mas um conteúdo o ano inteiro. Outra coisa é programar um Natal com uma ceia que seja divertida. Desde que eu comecei a trabalhar aqui no YouTube e antes também o outro trabalho que eu tinha eu embarcava, era muito intenso e aí eu nunca conseguia programar o meu Natal e aí acabava que chegava no Natal e estava naquela correria de trabalho, tipo de repente, caraca, Natal essa semana e não programei nada, às vezes fazia alguma coisa que as pessoas, estava próximo das pessoas que eu queria estar, mas não conseguia programar uma parada legal, tipo uma ceia, uma viagem, não conseguia programar nada legal porque estava sempre naquela correria de trabalho. Então coloquei como meta para 2020 é me programar durante o ano inteiro, lembrando que existe um Natal no dia 25 de dezembro e aí me programar para fazer uma coisa legal nesse Natal. Então coloquei aqui como meta porque, cara, quero fazer isso. Outra coisa que eu coloquei aqui é ter um editor para o canal. Cara, preciso demais de ter um editor aqui no canal. e assim, foi mó engraçado que por conta dessa questão de precisar de um editor eu já comecei a fazer uns orçamentos e aí um editor me deu o retorno quando, foi até uma amiga que estava fazendo um orçamento para mim e aí ela chegou para mim e falou, cara, quando eu passei o seu canal para ele, passei, como seria a questão do trabalho e ele ainda chegou e falou assim, ah, mas por que? Ele está querendo mais um editor? Aí ela falou assim, não, ele não tem editor. Aí o cara falou, como? Ele posta 4 vídeos por semana, tem um monte de vídeos lá no Instagram, no IGTV, tem um conteúdo lá no Instagram. Como que ele não tem nenhum editor? Quem edita isso para ele? Aí ela ainda falou, não, é ele que edita. Ele falou assim, cara, não é possível porque é muito conteúdo e às vezes você que está do lado daí da câmera, você do, né, do computador, do celular, da televisão, você não tem noção do trabalho que dá produzir o conteúdo do lado de cá e assim, gente, é muito trabalho sentar, fazer o roteiro de um vídeo, gravar o vídeo, primeiro arrumar a estrutura, você grava o vídeo, depois edita, posta, enfim, isso é muito trabalhoso, pode às vezes não parecer, achar que é só ligou a câmera, sentou, não, dá bastante trabalho. E aí foi, para mim foi, foi bom ouvir isso de um, de alguém que trabalha na área, tipo essa minha amiga, ela sempre fala, ela também é criadora de conteúdo e ela geralmente fala, caraca, você posta muito vídeo, cara, você faz muita coisa, como é que você consegue, e aí o editor vem com essa também, tipo, ah, quantos editores ele tem, então assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz, que eu fico, cara, realmente, eu estou de cabeça nisso e foi o que eu falei para vocês, eu nem acredito nessa questão de signo, mas enfim, eu sou de escorpião e dizem que quem é de escorpião é assim, é muito intenso e cara, eu sempre fui assim, mas ao mesmo tempo que eu fico feliz com isso, isso tem um preço que eu pago e aí daqui a pouco eu vou falar numa outra meta que eu coloquei aqui, o preço que eu pago e o que eu coloquei como meta para ficar um pouco mais tranquilo nesse próximo ano, e aí, vamos lá, a primeira meta para eu ficar mais tranquilo é ter um editor aqui para o canal, porque, cara, eu preciso, né, desafogar, então eu vou até adiantar a outra meta, eu tinha colocado mais embaixo, mas eu vou botar aqui, que a outra meta é sair mais com amigos e família, com a galera, o que acontece, é isso, né, por conta do volume de trabalho e de ser muito intenso, o preço que eu pago às vezes é esse, às vezes eu não consigo sair com os meus amigos, às vezes, cara, tem a minha família, tem uma parte da minha família que tem muito tempo que eu não vejo, porque eu estou sempre nessa correria de trabalho e eu não consigo tempo para ver, tem umas primas que, caraca, eu cresci com elas, tenho muita saudade, quero fazer coisas, mas juntos, sabe, mas enfim, eu não consigo tempo para ir lá, então, coloquei como meta para 2020 é conseguir ver mais essas pessoas da minha família, tem também os meus sobrinhos que eu não consigo ver nunca, de repente, quando eu vejo, já está todo mundo grande, já está falando, está andando, enfim, não era o que eu tinha planejado de vida, mas por conta de ser intenso e do volume de conteúdo aqui para o canal, isso acabou, enfim, tomando muito meu tempo e aí é por isso que eu preciso tanto do editor que eu coloquei como meta e coloquei também como meta eu lembrar que eu tenho que ver as pessoas da minha família durante esse próximo ano, sair com os meus amigos, às vezes quando eu falo pô, Thiago, vamos fazer sei lá o que e aí eu tenho um vídeo para editar, de repente, eu dar uma apertada para editar o vídeo mais rápido para poder sair, enfim, me virar nos 30, me programar, já que eu vou ter agora um dia de folga, jogar o dia de folga para quando for fazer as coisas, enfim, é isso, e aí eu coloquei aqui como meta para dar uma, sabe, tornar a caminhada mais leve em 2020, e aí, outra coisa que eu coloquei aqui como meta é fazer crossfit, cara, eu gosto muito de crossfit, e assim, nesse último ano, por conta dessa minha rotina doida, e também por conta de grana, porque crossfit é mais caro que academia, eu saí do crossfit, porque o que acontece, a questão do tempo, crossfit tem aquele lance, né, que tem a, os treinos começam, às vezes de hora em hora, enfim, e aí, com essa minha correria, eu não tenho como chegar, tipo, ah, eu tenho que treinar de 5 às 6, de 6 às 7, não, às vezes o horário que eu tenho para ir à academia para treinar, sei lá, é de 9, 20 a 10 horas, então, como é que eu vou fazer um treino de crossfit, que é uma hora, eu tenho a hora de chegar e a hora de sair, então, eu não continuei no crossfit também por conta disso, que academia, eu chego a hora, tipo, cara, deu para encaixar a academia agora, vou, e aí, voltei, enfim, é isso, e também é questão de grana, porque pelo menos aqui no Rio, mas acredito que seja geral isso, crossfit é muito mais caro que uma academia, mas eu coloquei como meta para 2020 voltar para o crossfit, mesmo que não seja para fazer o ano inteiro, mas assim, sabe, pelo menos 6 meses, consegui organizar 3 ou 6 meses da minha vida para fazer crossfit, que é uma parada que eu gosto muito, galera, se tem uma parada que eu curto em relação a esporte, coisas assim, de academia, de corpo, é crossfit, que eu gosto demais, me diz aí se você faz crossfit, se você já fez, me diz aí o que você acha, e aí, a outra parada que eu coloquei aqui como meta é fazer um projeto de conteúdo legal aqui para o canal, o que acontece, eu fiz em 2019, em janeiro, eu fiz o desafio das 5 semanas para encontrar o seu estilo, cara, foi um projeto muito maneiro que eu fiz aqui no canal, eu gostei, me senti realizado profissionalmente em fazer, algumas pessoas falaram que foi loucura, por quê? eu acabei pegando uma consultoria de imagem e eu desmembrei ela em 5 desafios e em 5 vídeos aqui no canal, então, eu coloquei aqui e aí teve muita gente que falou, caraca, você colocou isso de graça no YouTube, você podia ter feito isso no Hotmart, poderia ter vendido como e-book, você podia ter feito de várias formas para poder rentabilizar mais isso daí e não ter colocado de graça no YouTube, e aí o que eu digo é, gente, eu não coloquei de graça, eu coloquei porque, cara, eu quero valorizar a galera que me segue, a galera que me assiste, então, eu quero fazer conteúdo de qualidade, não quero ficar fazendo conteúdo, sabe, meia boca para ficar tentando vender o conteúdo no final, tipo, ah, se você quiser saber mais, compra o meu curso, compra o meu... Eu não quis fazer isso, não estou criticando quem faz, tá? Mas não é o que eu quis fazer, eu quis pegar e colocar o conteúdo inteiro, completo, assim, não é a mesma coisa que você fazer uma consultoria presencial com um consultor de imagem, é diferente, mas, em fazer online, até hoje, eu nunca vi nada tão completo quanto eu mostrei, cara, eu coloquei planilha, cara, eu coloquei todo o passo a passo, coloquei desde você fazer o closet clean, que é você arrumar o seu guarda-roupa, a parte de experiência de loja, descobrir o seu estilo, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, e cara, eu coloquei lá como você construiu, é, descobriu o seu estilo, dei o passo a passo de todos eles, enfim, eu vou até deixar essa playlist aqui na descrição do vídeo, e aí, enfim, foi um projeto que eu fiz em 2019 e eu gostei muito, e eu quero fazer uma parada legal, assim, também, pra 2020, de repente, seja o lance do intercâmbio, os três meses, não sei, ainda não sei, eu tenho que parar e tenho que pensar, e é muito engraçado que esses insights, assim, me tem, me dado nada, esse, do, do desafio, é, das cinco semanas, cara, foi muito louco, foi exatamente no dia 31, dia 31 de dezembro de 2018, eu acordei, foi muito louco, porque tinha uma galera, tinha gente na minha casa e tal, que a gente ia fazer a ceia da virada de ano novo na minha casa, mas eu acordei, e, cara, sabe quando você tem a ideia, assim, a ideia não vem picada, a ideia vem assim, vem inteiro, cara, eu na mesma hora sentei, peguei, porque eu já fico com um bloco de notas do lado da minha cama, cara, eu peguei, peguei a caneta e comecei a escrever tudo e eu lembro que a Priscila ainda chegou a Tiago, cara, o pessoal tá querendo sair, tá querendo fazer não sei o que, eu falei, Priscila, eu e minha mania de ser intenso, né, mas tem horas que é preciso, eu falei, cara, não vai dar pra eu ir, vai lá, mas eu não vou conseguir, que eu preciso colocar tudo isso aqui no papel, que eu não quero perder nenhuma ideia, cara, eu escrevi o roteiro dos cinco vídeos em uma, numa tacada só, e, cara, foi muito legal fazer isso, colocar em prática, eu gostei muito e pretendo fazer um projeto legal assim também em 2020 aqui no canal. E aí agora minha última meta que eu coloquei aqui é fazer novos amigos, cara, eu me amarro demais em conhecer pessoas, fazer amizade, e aí acaba que nesse ano de 2019 isso não aconteceu tanto, porque eu tava o quê? Com a cara enfiada no trabalho, e aí às vezes eu conhecia alguém, tipo a galera da academia, ou, não, academia não teve não, mas teve uma galera que foi o quê? Acho que foi uma galera que eu conheci da igreja, tipo, ah, vamos fazer não sei o quê, vamos comer não sei aonde, vamos fazer sei lá o quê, e aí eu, pô, não dá, pô, não vai dar, tipo, teve gente que me chamando pra trilha, que é a coisa que eu gosto, e tava nas minhas metas pra 2019, e eu, pô, não vai dar e tal, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí deixei passar, e hoje em dia eu fico vendo, pô, fulano, caraca, teria sido legal ter uma amizade com fulano, fulano também, pô, mó divertida, mó maneira, pô, não consegui, é, construir essa amizade, porque eu tava focado em outra coisa, então, coloquei como meta pra 2020, sabe, ficar um pouco mais atento, e não desperdiçar essas amizades, pessoas que às vezes chegam na vida, porque, cara, eu curto muito em conhecer gente nova, e aí, claro que 2019 eu conheci muita gente nova, conheci muita gente legal, lá no YouTube Space, porque tá ligado com o meu trabalho, então, assim, como eu tava muito lá no YouTube Space, acabei conhecendo uma galera muito legal lá, e, é isso, mas eu quero conhecer pessoas tanto dentro do YouTube, amigos aqui, né, da plataforma, mas quero conhecer pessoas fora também, sabe, ter amigos fora da plataforma, e, é isso, essas foram as minhas metas pra 2020, posso ter me exposto demais? Posso, posso me arrepender depois de postar esse vídeo? Posso, mas, enfim, vocês pediram pra eu falar um pouco mais sobre, sabe, essas coisas mais pessoais, e eu achei que agora era a hora, e, é isso, tá aí o vídeo, eu espero ter te ajudado aí, tanto com as dicas pra você cumprir as suas metas, quanto de, é, das metas que eu fui falando, de repente, sei lá, te dar uma luz aí de algumas coisas que você pode colocar, como meta pra você também, beleza? Então, é isso, a gente se vê aqui durante 2020 todo, vai rolar muita coisa legal aqui, e tamo junto, a gente se vê, no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!